Eu quero ver alguns nascidos É por isso que eu construí esse pool Querer fazer um negócio mais, assim Tranquilo, na minha vibe E sempre tive vontade, sabe De pelo menos testar por um tempo E eu achei que esse Natal Esse Réveillon, esse finalzinho Quem sabe até chegar no Regional de São Paulo também Eu vou querer estar de cabelo branco e tudo mais Espero que vocês não achem muito estranho, tá Eu sei que ainda não tá bonito, não Não tá um negócio muito bonito Mas tá de boa, tá Espero que conto com a compreensão de vocês aí Agora vamos pro nosso Ultrasan A gente tá passando pelo último brotherzinho aqui da ponte E ele vai dar um Reflect É tipo Mirror Coach? Não, né Reflect Sobe Defesa, né Tipo, beleza, golpe físico agora Virou crime ali Cara, esse bicho não morre essa Natal Mas vamos dizer Move mesmo assim Vamos dizer Move no comecinho Pra tentar tirar essa Natal o mais rápido possível A Natal tem coisas que batem na nossa Alolan Rai Shoe Como a gente já tinha visto Na verdade eu nem lembro dessa luta Da última vez que a gente passou aqui Então eu vou tentar jogar tudo da forma nova Só que agora os Pokémons estão todos recuperados Então tem já não ter tanta dificuldade assim Vamos de inferno Overdrive Eu não vou pintar o cabelo, tá Eu tô meio dramático Porque tipo, amanhã eu tô preocupado Que eu vou passar só a Violeta, né A Violeta Genesiana E a ideia é chegar ao Branco com isso Eu não quero pintar Cara, Magic Coat Ela tem muitos golpes místicos, né Tipo, não sei o que é isso E o pior é que essas barreiras são iguais São iguais Light Screen E o próprio Reflect, né Tipo, são barreiras que ficam em campo, né Tá protegendo todo mundo desse rolê aí Cara, Flygon Vamos de Lich Life É o que sobrou pra hoje, né Acho que a gente não sobrevive a Surfquake A gente tá tomando vezes quatro, né Agora o Dr. Flygon Ele é um dragão terra, né Dragão ground A boa é a gente conseguir ficar vivo com o Divonei, né Se conseguir ficar vivo com o Divonei É da hora demais Porque a gente pode bater com gelo e com fada Aqui a gente tá suave Vamos no Ice Beam mesmo Mas tem que ficar vivo, ô Divonei Sobrevive a esse Earthquake aí, mano Da outra vez você caiu Eu não lembro se você tava com metade da vida Beleza, por que tava com metade da vida? Agora deu pra mandar bem Ele tem que levar esse Flygon aí, né Pelo amor de Deus Se um Ice Beam não levar É tipo quando você dá Ice Beam no Dragon Meu, eu não sei Como que dá Ice Beam no Dragonite da vida, por exemplo Ele não morre Ele tem que morrer Ele precisa morrer Não faz o menor sentido A única coisa boa desse cabelo É que eu tomei K-popiano Sexta-feira vai ter uma festa de novo Onde eu vou ter que tocar músicas orientais Um pouco de K-pop e tudo mais E isso vai ser até interessante, entendeu Vou botar com o cabelo, vamos dizer No tema da festa Mas esse amarelado aí Que tá até combinando com a Com a blusa da Bazar aqui Não tá rolando não Amanhã a gente volta lá E tenta fazer um pouquinho Tomás Quero ficar brancão Brancão vai ser louco Tomamos um Tomamos um Cara, a gente não arrancou nada dele, né O Fantasma arrancou um pouco melhor ali Mas no fim das contas não dá nada Cara, vamos de Ice Beam Porque Ice Beam a gente pode tentar ao menos congelar Vai que é o dia da glória do Divonei Divonei tá no dia abençoado aí Ele está frio? Não A gente tomou o que sai Então vamos que vamos, né Eu não lembro se essa coisa tem água também É água, não é, cara Tem boia, tem tudo É água ainda, né O Slowking É água É água esse negócio aí Então Se é água Toma Thunderbolt Tem especial defesa pra caramba Esse bicho gigantesco Mas a gente tenta dar um pouco de dano nele aí Mesmo assim Talvez seja a hora Uma das poucas horas da gente ter dado um Neshiplot, tá Cara, a gente tomou um escaldinho aí Show de bola Bem fortinho Bom Vamos pro último Pokémon dele Agora a gente vai conseguir passar, né Foi meio DOS aí Meio difícil Mas agora a gente consegue Esse Pikachu aqui é o meu da ansiedade Em vez de ficar rodando Fidget Spinner A minha moda agora é ficar rodando o Pikachu do Do McDonald's Cara, eu não vou trocar ninguém, não Deixa eu mandar o Ganger aí O Ganger a gente tenta Ao menos tenta Dar um Psychic nele Ele vai dar provavelmente um golpe Dark na gente Aí o Fantasma Ele vai levar A gente não sobrevive esse Shadow Ball Olha o Sobrevive Com o Undelon Phil Sedes Sobreviveu no coraçãozinho, hein Sobreviveu no No Tabagosh Mode lá E levou ainda, cara Boa, Gilon Show de bola, mano Foi Topperson demais, Gilon Show de bola Vamos lá Upou ainda Que show, mano Olha lá Ele ainda deu a mãozinha assim Falou, brother Você foi fera, brother Você foi massa Cara, eu espero que o Trial Não seja aqui agora de cara Porque os nossos bichos Estão meio baleados A Lilia Se tem a Lilia Ela vai curar nós, né Desculpa Eu não sou muito bom em correr E tudo mais Bom Parece que a gente está bem perto Do altar agora Não estamos, Chussan? Deixa eu cuidar do Lichenrock Para você Como o Lichenrock Era o primeiro Pokémon Ali do time, né E tudo mais Agora que seus Pokémons Estão todos cheios de energia Velho Um treinador pode ir Para qualquer lugar do mundo Não é isso mesmo? Tipo Que, né Teoricamente é Eu acho que é também, Lilia Vamos lá Tipo Letras mortas Can just barely be made out Carving the ancient stone monuments A head Ah, então tipo assim Tem letras Só explicou como é que estava escrita Tá na pedra A primeira parte É A frente Tem tipo Sabe Um dos negócios sagrados Aqui dos triais Da terra Tudo mais Ninguém que Todos que não fazem parte Desse triais Tipo Não podem andar nessa terra E E todos que tem que ter a coragem De derrotar o Totem Do Guardião Vão poder entrar por lá E tudo mais É Quem acreditar que esse Pokémon Tem um grande poder E tudo mais Cara Não tem nenhum capitão Ninguém foi informado aqui E tudo mais E a gente tem que A gente só pode andar por esse terreno Parece que é um terreno Meio que sagrado A gente tem que estar dentro do trial Pra poder andar por aqui Senão a gente é castigado Divinamente É mais ou menos isso Cara Eu não sei muito bem O que a gente tem que fazer aqui não Tá A gente vai ficar sendo atacado Várias vezes dentro da caverna Eu acho que é onde vem o Jangmo O Hakamo É isso mesmo Jangmo Na área Beleza Eu acho que aqui Não é o rolê da Safadona É o rolê do Divonei Mas vamos começar com a Safadona Ao menos Vamos de ver Não choque É o único golpe Que vai arrancar Uma quantidade razoável De dano dele Ou vai nocauteado Safadona também é Mas também é um básico É um básicozinho E tal Suave Não é Y É X Eu tenho que parar De confundir o X com o Y Vamos lá Divonei na frente Vamos que vamos Que agora é o momento Do Divonei fazer o nome dele Vamos pegar um TMzinho aqui Dragon Claw Bom TM É Eu acho que a Safadona Aprende Dragon Claw No lugar Do Dragon Rage E se ela aprender É melhor É melhor Sem dúvida alguma Ela aprende mesmo Olha lá Vamos ensinar No lugar do outro Porque aí ela passa A ser um Pokémon Que agora Tá massa também Tá podendo lutar bem Contra os dragões A gente tá com A gente tem um Divonei O Divonei tá full O Divonei tem fada Tem gelo E agora a Safadona Tem dragão também Dragão é uma opção Na real Não tô falando Que é pra usar o dragão Pra ter dragão Eu acho que O Divonei é uma opção melhor Vamos lá Temos o Sr. Rakamou E agora a gente vai De fada ou de gelo De fada ou de gelo De fada né cara Porque ele é lutador Eu acho que alguma hora O Jangmo Ou O Komou Eu acho que o Komou É lutador hein velho Uma parte ali Do rolê dele Ele é dragão lutador E aí o gelo Não vai ser tão legal assim Mas o Fadinha Vai ser da hora Sempre Vamos mexer aqui Vamos tentar tirar O Z Crystal Do pedestal Mas aí Isso Olha o homem aí Como ele chega Rastafari Todo Olha Minha opinião É que Eu não engolir o Komou Como um sub-lendário Né Esses pseudo-lendários Que a gente chama Que é Da primeira geração A gente teve o Dragonite Depois a gente teve O Tiranitar Depois a gente teve Metagross Salamence É E vai indo né Tipo Teve outros aí Tipo Eu Tô esquecendo agora De algum deles Tô esquecendo Tô esquecendo Mas cara É Não engulo O Komou É Pois um jab Ele já tem uns golpezinhos De luta Eu acho que ele é lutador sim Tanto que tá dando Super efetivo na gente Aí ele vai ter esses rolê tudo Ainda envenenou A gente tá de brincadeira Né Ele vai comer aquela berry Que não toma super efetivo Eu acho Beleza Bom E ele bate primeiro Que a gente Pelo que eu entendi Então a Divonei Já foi nessa E ele chamou um Noiverne Caramba Divonei Você não consegue atacar primeiro Não Não né Não tem como sobreviver Esse Poison Verne É super efetivo É canseira Tá Vamos lá Não tá na hora De matar aquele bicho Que voa Sempre o Top Em primeiro Né Vamos lá Vamos ver se a Safadona Vai conseguir segurar Um pouco a nossa onda Aí conforme a gente Tava pensando ali Onjo Dragon Clown Não comoou mesmo Nossa mas Os bichos deles São muito rápidos Hein Todos batendo o primeiro Que a gente Abaixou muita defesa Isso quer dizer Que a gente já ia morrer mesmo O cara não arrancou Nada Nada é foda Puts Nada é pesado Vamos de revive Aqui já vai ter que rolar um revive Max revive Quantos revives? Dois Vamos fazer pra gente mais rápido Como tem um tempo que eu não gravava Tô animado hoje Não tinha necessidade de usar esse max revive Mas vamos Vamos gravar um pouco mais rápido Né Vamos fazer o rolê acontecer Ahn Vamos de divorei Bom O comoou pelo que eu entendi Ele é surdo Tá pessoal Então ele não toma Cara É Dazzling Gleam É Dazzling Gleam Cara Aquela hora que ele não tomou fraqueza Aqui a gente Tem que sobreviver a isso A gente toma isso Não fica poison Não pode morrer pra isso Que não morreu Agora acerta o Dazzling Gleam Dá um super efetivo Arranca muito do comoou Show Divonei Foi lindo cara Era isso mesmo Aqui você vai morrer Então é o seguinte Entre você morrer Eu prefiro dar um revive Na safadana No seu turn A gente não vai conseguir Dar o golpe mesmo E o item Com o item A gente tem prioridades Agora vamos ver Quem que pode bater primeiro Aqui Quem que tá atacando Um pouco mais rápido Aqui do nosso time É o Lycan Rock Cara Vamos ver Tipo speed 148 144 144 144 Cara É o Lycan Rock É o mais rápido Vamos tentar Põe ele em campo Ele ainda tá com a Lycanion Putz Tem que tirar Essa pedra do Zenmove O mais rápido possível Porque ele dá muito problema Essa treta Vamos só de Stoney Edge Stoney Edge Não comoou Eu acho que se a gente Conseguir atacar Cara Ele tem um golpe de grama Mano Tá de brincadeira Que ele tem um golpe de grama Que cura Ele bateu Nossa senhora Cara Nada bate Nada bate antes desse bicho Que loucura É Agora realmente Eu não sei Viu galera Mas Agora eu vou ter que apelar De Battle Boost Aqui ó Será que a gente tem Algum golpe aqui Que toma muito deles Eu acho que não Eu acho que tá na hora Do Battle Boost Rotor Boost Vamos lá Vamos aumentar os status Da Hedrick Torcer pra ela ficar vivona Vamos tomar um Dragon Claw Pra nada Air Slash não Ele voa né mano Ai ai O bicho voar é foda Eu não sei se a gente Consegue usar de novo E ficar vivo Pros dois golpes É um risco e tanto isso Porque ele arrancou 100 de dano agora Será que com duas defesas Eu ficaria vivo Por um pouco Na minha conta sim Cara Vamos arriscar o joguinho Aqui né cara Vamos arriscar Dar mais um Rotor Boost Aqui Ou não Não Vamos dar o item primeiro Vai Vamos de Hyper Potion Vamos ver Se ele usar algum golpe Se ele errar algum golpe Se ele deixar a gente Com mais da metade da vida A gente tenta Level de Dragon Claw VDR Slash novo É Vamos de novo De Hyper Potion Vamos ver se ele muda Se a inteligência artificial do jogo Vai mudar alguma hora Esse golpe Ou se vai falhar Esse golpe Alguma hora A Hedrick vai querer desviar De algum deles Não está rolando não Pô A gente está tomando 100 Eu acho que dá para acreditar No Rotor Boost Galera Eu estou entregando para Deus Aqui Eu estou acreditando No Rotor Boost Viu Espero eu Que ao invés de tomar Esse 100 de dano Que eu estou tomando Em 98 Eu tome menos Porque eu preciso tomar Menos de 75 Se eu tomar 75 Vai dar ruim Cara Segura Não morre Boa Bom Agora eu vi uma luz No fim do túnel Não Não é Está na hora da Max Poison Não fica Poison Não pode ficar Poison Está proibido ficar Poison Está bom Está bom Joguinho Show de bola Joguinho Como estamos De Full Restore Três Tem os Totens Que são mais chatos Eu não esperava Que a gente tivesse Uma batalhinha Dessa de xadrez Aqui não Esperava que a gente Tivesse uns times Uns bichos mais de boa Para tentar passar Por isso Tomamos um crítico Né Ou seja Perdemos esse turno 120 Cara Está curando tudo ali Não está né Não está Mas está bom também Não precisa de mais Do que isso não 120 Está bom Vamos lá Segurou Show Isso quer dizer Que a gente está vivo Para o próximo turno Então está na hora De bater Sucker Punch Ataca primeiro É bom lembrar disso Mas aqui A gente tem que ir De Omnus Wind Eu acho Vamos torcer Para dar um Up de novo Vai que A Hedwig está batendo Primeiro Porque ela bombou Muito a Speed Já Putz A gente tem que Calcular isso Mano Air Slash Tem que dar Um Max Potion Não pode tomar Um crítico Agora Beleza Não era a hora Do crítico Não Max Potion Show Vamos lá De Omnus Wind A gente arrancou Quanto ali? Tomamos outro Crítico É perigosíssimo Esses críticos Tá A gente arrancou Nada Na real Hyper Potion Até parar De dar crítico Que xadrez Eu não sei Qual é o PP De Dragon Claw Daqui a pouco Acho que eu vou Dar uma olhada Mas é uns 20 Vai demorar Demais ainda Bom Vamos lá Vamos de Hyper Potion De novo E no próximo turno Se a gente não Tomar um crítico A gente tá Podendo bater De novo Se eu tiver Não visto Tá de brincadeira Né cara Dragon Claw Qual que é a chance De crítico De Dragon Claw É tipo É maior Do que os outros Golpes Assim É meio bizarro Cadê o Dragon Claw Quero até ler Isso aqui Né Depois Não Não é possível Vamos lá Mais dois turnos Sem esperar Pra poder dar um ataque Aqui Não podemos levar Double Critical Senão a gente morre Boa Segurou Quando não é Do um lado É do outro Né meu cara Tá foda Hyper Potion De novo Vamos usar Max Pra hora Correta A gente só Não pode levar Um duplo Critical Que é bizarro Cara Por acaso Quanto mais tempo Vai ficando Na batalha A gente começa A tomar mais Critical Se a gente Tiver usando O item Será que tem Alguma coisa Por esse rumo Aí Porque é Meio sem explicação Isso Bom Agora Eu acho Que a gente Vai tomar Os dois Golpes E vai Ficar com A vida Verdinha Isso quer dizer Que a gente Vai poder Bater Mais um turno Na real Por mim A gente Ia dizer Move Aqui agora Vamos dizer Move Será que a gente Consegue levar Escomo No Z Move Eu acho Que esse Pá Consegue Vamos De novo Não Não Bati Foi Desconcentração Agora Galera Desculpa Eu bati Não no Inverno Não era Pra ter Feito Isso Jamais Mas espero Que leve No inverno Ao menos É de quem A gente Tá tomando Super efetivo No fim Das contas Vai Que ele Chama Outro Bicho Agora Mas tem Que levar Viu Beleza Se não Levar Era um Tiro No pé De Escopeta Beleza Ele veio De Poison Jab Show De bola Tomara Que fique Até Poison Nem Ficou Poison Já Chamou Pokémon Aliado Deu Um Scizor Deu Ruim Deu Ruim Deu Ruim Deixa eu Conhecer Esse Scizor Primeiro Galera Vamos Na Hyper Potion Vamos Ver De que Esse Scizor Vai Vim Pra Cima Da Gente Se Ele Vem De One Hit KO Como É Que É Vamos Lá Veio De Persuí Veio De Golpe Noturno Suave Show De bola Tá Então A gente Pode Arriscar O Omnus Wind Pampa Omnus Wind Pampa Pampa Upa Tá numa Hora Bem Dramática De Se Upar Não Beleza Vai Rolar Um Full Restore Ele Curou Poison Sozinho Cara Vai Rolar Um Omnus Wind De Novo Então Ele Levantou O Light Screen Não Vai Morrer Morreu Mesmo Assim Opa Opa Tá Morreu Totem Mais Tranquilo Agora Normalmente Mais Tranquilo Boa Hedrick Tipo Zinha Quer aprender Mega Kick É melhor Do que O Double Kick Não Mega Kick É Normal Normal No lugar Do Lutador Ah Não Mas É 30 De Força Mas Por 75% Os Outros Golpes São Todos 100% Acho Que Manteria O Mega Kick O Double Kick Não Vamos De Mega Kick Não Tomar um Persuit Aqui De boa Sossegado Vamos Agora De Brave Bird É Um Super Efetivo Que A gente Vai Tomar A gente Vai Provavelmente Morrer Nesse Golpe Mas É Muito Loca A Animação Do Brave Bird Olha Esse Caramba Deu Critical A Hedgehog É Um Monstro Nossa Que Loucura Ainda Ficou Viva Nossa Hedgehog Esse Critical Foi Sensacional Nossa Que Show Top Derrotamos O Totem Ganhamos Uma Pedrinha De Ninguém Não Tinha Ninguém Para Fazer O Trial A Mina Do Cabelo Lá Tinha Que Ter Trial Dela Mas Acho Que É Depois O Trial Dela Até Aqui É Igual Só E Lua Aí No Ultra São Tramundo Tem Trial Dela A Mais É Isso Mesmo Eu Acho Show Pegamos Aqui Então Agora A gente Pode Atravessar Para Chegar No Templo Lá Onde A Gente Tem Que E Está Aí O Templo Altar Do Sol Aí A Lily Tio Sam É Nóis Sou Eu Sou Eu As Nossas Histórias Contam Que Aqui No Vesp Pony Canyon Tipo Trial Foi O Primeiro Trial Que Foi Criado Entendeu Dos Primeiros E Você Fez Um Excelente Trabalho Terminando Ele Assim Como Eu Esperava Tio Sam Ah Você Terminou Tipo O Seus Sete Triais Em Alola Em Agora Isso Foi Incrível Bom Você Puxou Sabe Você Deu O Máximo De Você Foi Até Os Seus Limites E Você Se Tornou Um Treinador Realmente Forte Não é Mesmo Bom É E Tipo Sabe Nunca Poderia Ter Feito Isso Sem Sabe Sem Você Sabe O Raichu Deixa Eu Curar Vocês Todos Rápidos Aqui Ela Sempre Cita Olha pra Vocês Dois Cara Eu Acho Que Tipo Isso Vai Funcionar Sabe Tem Força Pra Funcionar Tenho Certeza Disso Então A flauta Do sol A flauta Da lua As duas Sendo Tocadas Juntas Bora Lá Tio Sam Bora Subir A escadinha Do infinito Aí Eu Acho Que Rola Um Save Antes Pra A gente Não Não Talvez Matar O Bichão Lá Matar O bichão É meio Ruim Tá rolando É matar Ele Não A gente Ainda tem O golpe Do Raichu Que Paralisa Aqui Não Tem Nenhum Item Espero Que Ainda Dê Tempo De Salvar Depois Que Entra Nessa Animação Aqui Ainda Tem Como Controlar Bom Eu Posso Sentir A Força Do Sol Cara Tá De Noite Para Com Isso Neb Antes Que Eu Possa Retornar Você Para Sua Forma Original Cara Eu Preciso Encontrar Minha Mãe Tipo Eu Preciso Falar Para Ela Como Eu Me Sinto Velho Como Tipo Sabe Eu Encontrei O meu Caminho Para Tipo Sabe Ir Contra O Necrosmo A gente Enfrentar O Necrosmo E Tudo Mais A Flauta Da Lua Parece Que Tipo Ela É Feita Cabe Bem Na Minha Mão Aqui Eu Acho Que Eu Já Vou Tocar Ela Já Tá De Boa Aqui Tá Cabendo Certinho Ela Foi Ali Para Um Lado Do Do Rolê Provavelmente A gente Tem que ir Para o Outro Lado Vai acender Umas luzinhas Bom Vamos Vamos Lá Para Outro Lado Abriu Para Salvar Vamos Salvar Que Não Custa Nada Salvar Vai Que A gente Perde Um Lendário Aqui Eu Não Sei Se Tem Como Matar O Bicho Aqui Na Real Acho Que Algumas Pessoas Já Falaram Que Se A gente Matar O Lendário Aqui Volta Na História E Luta De Novo Tal Que Aqui Não Tem Como Matar O Lendário Não Você Quer Soprar Sua Flauta Do Sol Sopra Flauta Aí Menino Toca Aí O Rolê Beleza Flautinhas Na Mão Quando Eu Aprendi A Tocar Essa Flauta Eu Vi Que Eu Deu Um Tcham L Tcham L Caramba Quem Que Fez Esse Altar Que Fez Essa Estrutura Tudo Esse Trem De Pedra Girando E Abrindo Que Loucura Nossa Veio Um Raio Intergaláctico Ali Em cima Do Bicho Meu Deus Socorro Que Emoção Olha Só O Vento Ah É O Bichinho Que Está Dentro Da Mochila Dela Cosmo En Cosmo En Desvolve Para Está Na Gat Gatinho Rensga Nossa Não Não Faça Isso De Novo Você Me Fez Preocupar Demais Da Conta Eu Nunca Pude Imaginar Que Tipo O Som Das Flautas Ia Te Dar Tanto Poder Assim Ou Ia Deixar Você Evoluir Num Pokémon Lendário Laleo Bom Nenhum Lugar Nem Todas As Minhas Leituras Cara Tipo Eu Nunca Tipo Fiz Sabe Tipo Se Quer Pensei Se Passou Pela Minha Mente Que Você Ia Evoluir No Pokémon Lendário Por Favor Sol Galil Não Neb Por Favor Boa Mandou Bem Lili Mexeu No Sentimental É Sempre Bom Eu Acho Que Tipo Eu Preciso Ir Num Lugar Onde Minha Mãe Tá Sabe Eu Tenho Que Proteger A Lola E Parece Que Tipo Tem Que Dar Um Rolê Com Ela Pra A gente Parar O Necrosmo Tudo Mais Pela Minha Forma Por Eu Mesmo Vou Ter Que Dar Um Jeito Parar O Necrosmo É Lili Eu Acho Que Você Tá Bem Com Solgale No Seu Time Tá Bala Bom Agora A gente Pode Finalmente Seguir A Minha Mãe Olha O Gusma Caindo Caramba Quebrou As Costas Machucou Ó Mudou A história Tá A partir De agora Pra mim É tudo Inédito Mudou Muita A história Tá Tudo Diferente Caramba Isso É tudo Inédito Pra mim Minha Criança Minha Filha Corra Filha Essa Coisa É Um Monstro Mãe Olha Ele Cara Esse É o Necrosmo Velho No Instante Que a Gente Que ele Acordou Ele Tipo Repeliu Tudo Velho Que tava Por lá Entendeu Próximo Dele Simplesmente É o Pokémon Prisma O Necrosmo Ele tem uns Negócios De luz Lília Corre Desse lugar Velho Você não Pode Fazer Nada A gente Pode Lutar Será Que dá Pra capturar O Necrosmo Cara Eu não faço A mínima Ideia Do que tem Que fazer Nessa parte Da história Se é Capturar Se é Derrotar Capturar Teoricamente Eu salvei O mundo Também Ou se a gente Tem que lutar Com o Neb O Neb Já foi Pra cima Meu amigo Tá rolando Uma treta Resga Virou Dragon Ball Que louco Necrosmo Ixi Pôs o gatinho Pra dormir Grilou Hum Aê Fomos Surpreendidos Aê Foi louco Caramba Absorveu O seu galil Pôs a mão Ali na cabeça Falou Salam Vachá Salam Vachá E puxou Meu amigo E ainda abriu 5 Ultra Warming Roll De boa Só pra causar O terror mesmo Pra trazer Vários Dermogogon Pra terra Pra Lola Estavam cantando Aí uma musiquinha Cara Essa Sentiu um distúrbio Aqui Vachá Soltou As ultra Bicho Tudo Ó Um visitante Raro Talvez Eu devo Deixar Isso Pra você Hein Netinho E o Tapococo Tá aí Já também Pra não ver A treta Acontecendo O que Tá acontecendo Aqui Velho Aqui É onde Eu Aqui É minha Casa Meu amigo Ninguém Vai botar Terror Aqui na minha Casa Não Vamos que Vamos Vamos proteger Que a Lola É massa As outras Ilhas Bom Provavelmente Estão enfrentando As mesmas Coisas Cara Vou contar Com vocês Meus camaradas Tipo Ele tá aqui Cada um Ali Tem seus Kahunas As pessoas Corretas Pra defender Olha o Buzzhole Nossa O Guzlord Pior que ele Que é dos Pokémon Noturno Ele pegou Logo Noturno Shark Tree Caiu na frente Da Rapo Tá suave Vai Raco Rapo Você Luta Você consegue E a gente Tá com Duskmane Necrozman Se não me engano O nome dessa Forma dele A forma do Solgalil Vai rolar Uma luz Vamos lá O Necrozman É o que? Ele é psíquico Ele é psíquico E metálico Tipo O outro carinha O Solgalil No caso Vamos de gelo Primeiramente Vai O Necrozman Eu acho que esse Necrozman Não é metálico Ele não é do tipo Metálico A gente precisa Descobrir isso também Ele é do tipo Metálico Sai Couch Estou tomando Um golpezinho Suave Na cara Um de Dazzling Gleam Então Nível 50 Ele Caramba Tudo Tudo do Divonei Não é efetivo Nele Show Isso Cara Vamos de Extra Sensor Porque É um dano Mais neutro Que a gente Pode dar Aqui Nossa Mas cada um Um arranca menos Que o outro Congele Esse bicho A gente Poderia jogar Master Ball Aqui também Primeiramente Vamos tentar Capturar Essa coisa Sem Master Ball É o nosso Objetivo Agora Vamos de Raichu Jilon Agora É Nuzzle Começa Com Nuzzle E depois A gente Vai controlando O Psyche A gente Não pode Matar Esse Rapazinho Não Beleza Paralisado Não é muito Efetivo Da hora Não Crita Não faça Nada Caramba Mas dá Nada De dano Que que é Isso Ele vai Dar o Z-Move Um golpe Especial Que que Aconteceu Um Z-Move Não é isso Cara Eu tô achando Que esse bicho Aguenta um Thunderbolt Vamos de Thunderbolt Nossa Arrancou muito É despreocupado Beleza Segurou bem Vamos lá Não pode Dar crítico Vamos de Psyche Que eu acho Que vai ser suficiente Para deixar ele Com a vida vermelha Eu acho Que é isso Vida vermelha E paralisado É suficiente Para a gente Tentar com Algumas Ultra Bolas Se der Tudo Errado Vamos Correr Acho que É a melhor Opção Se não der Para capturar Ah Não tem Como Capturar Não tem Como Jogar Poké Bola Não tem Como Jogar Poké Bola Nessa Situação Galera A gente Tem Master Bola Agora que Eu vi Que o Símbolo Da Poké Bola Não Estava Aqui Então Eu joguei Tudo Errado A gente Já podia Ter Terminado Essa gracinha Aqui É muito mais Vamos De novo Nels Wind Porque A gente Pode Show Boa Hedwig Derrotou Até O Necrosmo A Hedwig Tá Impossível Vai Rolar Uma Disfusão Aí Porque Ele Ficou Fraco As Trevas Estão Entre Nós Necrosmo Deixa O gatinho Ai Ferrou Agora Esse Foi Embora E Agora Opa Caramba Vai Só Melhor Putz Vamos Lá Céuzão Tá Roxo Bizarro Abriu Anel De Sauron Aí No Céu Chegou A galera Nova Também Cara A luz De Alola Foi Roubada Pelo Necrosmo A única Coisa É só Uma Questão De Tempo Ante Alola Toda Tipo Sucumbi Na Escuridão Total Cara Eu Realmente Amava A luz De Alola Sabe Era tão Quente Tudo Mais Mas Cara O que A gente Faz Agora Velho Parece Tipo É como se Aquela besta Tipo Como Necrosmo Tipo Ela Estivesse Sofrendo De Alguma Forma Parece Que A gente Machucou Ele Mas Tipo Sem a Luz Dele Tudo Mais Cara Vocês Estão Preocupados Com Necrosmo Cara Vocês Estão Muito Gentis Lily Tipo Fora Fora Da Casinha Cara É por Isso Que Você Cosmog Sabe Tipo Aconteceu Todo Esse rolê Entende Você É muito Sabe É Cara É inexperiente Ainda Minha doce Criança Cara A gente Vai precisar De sua ajuda Velho A gente Precisa Viajar Entre os Mundos Cara Agora Usando O poder Do Pokémon Lendário Tipo Assim Como Vocês Podem Bom Vocês Estão Pedindo A Nossa A A A Toda Agora Bom Agora Não Tem Hora Para A Gente Brigar Por Nada Dulce Vamos Fazer O rolê Bom Parece Tem Uma Coisa Que Eu Estou Curioso Para Saber Sobre Essa Batalha De Agora Bom Necrosmo Parece Que ficou Um Pouco Distraído Por Esse Bracelete Que Você Está Usando O Z Power Ring Ou Você Acha Que Não Bom Você Quer Dizer Que Ele Quer Z Crystals É Verdade O Tio San Tipo Tem Uma Quantidade Muito Grande De Z Crystals E Depois De Ele Ter Vindo Tão Longe Aqui Com Seus Desafios Das Ilhas E Tudo Mais É Isso É Verdade Bom Ele Tem Mais Do Que Tipo Sabe Os Próprios Capitães E Carrunas Todos Aí Então Vamos Focar Em Sabe Que Focam Apenas Em Tipo Bom Eu Sumonar Eu sou Galil Cara Um Treinador Que É Capaz De Fazer Isso Bom Um Treinador Com Essa Força E Tudo Mais Tipo Pode Pode Talvez Voar Na Nossa Lunala Cês Tem Uma Lunala Cês Tem Uma Lunala Desde Quando Tipo Pra Chegar No No Mundo Ali Que O Necrozma Tá Por Lá Entendeu Então Tipo Vamos Lá Vamos Vamos Agora Usar O Nosso Pokémon Aqui De Uber Pra Salvar A Gente Chama Isso De Ultra Warp Ride Se Você For Atrás Do Necrozma Você Vai Precisar Fazer Esse Ultra Warp Hole E Passar Através Dele Tudo Mais Vai Mandar Você Pra Mundos Diferenci Tudo Mais Mas Talvez Você Seja Né Esteja Capaz De Salvar O Necrozma Cara Vamos Lá Vamos Viajar Nesse Rolê Aí Quando A gente Chegar Do Outro Lado A gente Para Lunala Ajude A Gente Mano Os Caras Têm Uma Lunala Velho Como Que Esses Caras Bosh Tinha Na História O Tempo Todo Tinha Uma Lunala Que Loucura É Essa Olha Abri Um Ultra Warm Hole Show Olha Eu tenho Uma Roupa Agora Tem Uma Roupa De Astronauta Intergalactico Do Mundo Pokémon Ultra Com Ultra Warp Ride Você Pode Voar Lá No Lado E Viajar Entre Ultra Warm Hole Tente Chegar Em Warp Hole Que Eles Vão Te Levar A Outros Mundos Você Pode Viajar Mexendo DS Para Para Baixo Controlando E É Isso Quando Você Estiver Dentro De Um Negócio Do Giroscopo Você Aperta O I Beleza Absorva As Bolas Ali Enquanto Você Voa Para Voar Mais Rápido Isso Vai Deixar Você Voar Por Mais Tempo Mas Se Você Passar Por Esses Negócios De Obstáculo Você Vai Perder Velocidade Os Elétricos E E Quando Tiver Um Grande Negócio Ali Você Tipo Simplesmente Dá Warp Roll Você Entra Na Velocidade Da Luz Aí Chega Onde Você Quer É Cores De Diferente Ultra Warp Roll Vão Te Levar Para Diferentes Lugares Tem Quatro Levels Deles De Raridade No Total E Tipo Quanto Mais Você For Indo Beleza Mas Beleza Absorva Quanto Mais Energia E Tente Chegar O Mais Longe Possível Dos Ultra Warp Rolls Bom Não Sei Agora Se Dá Para Controlar Só No DS Ou Se Dá Para Controlar No Analógico Aqui Também Espero Que Dê Para Controlar No Analógico Por favor Cara Não Dá Só Dá Assim Pior De Tudo Cara É Difícil Esse Rolê Aqui Viu Caramba Por Que Fizeram Isso De Jeito Vé Por Que Só Dá Para Desce Mars Caramba Giroscope É Muito Ruim Entramos No Ultra Wormhole Verde Você Chegou No Ultra Wormhole Que São 664 Anos Tipo A Frente De Onde Você É O Necrozma Não Está Nesse Mundo Tá Então A gente No Próximo Episódio Vem Vamos Começar Explorando Daqui Esse Episódio Aconteceu Muita Coisa Louca Valeu A Pena E Valeu A Pena Vamos Terminar Com O Girocóptero Pessoal Muito obrigado Por Assistirem Mais Um Gameplay De Pokémon Ultrasan Tamo Junto Qualquer Coisa Deixe Seu Like Não Esquece Deixar Um Comentário Para A A A A A A A Sei lá Espero que vocês gostem No fim das contas Eu estou gostando Da mudança Tem que mudar Internamente E externamente Estou tentando fazer As duas Ao mesmo tempo Para dar um Um up Um ânimo Para nós Beleza Galera Fiquem com Deus Tudo de bom Para vocês Até a próxima Brofist dos Brothers Amanhã a gente se vê No mesmo horário Valeu demais Uh Tchau Tchau